Fala Família Futuresport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. O Awilau e o Neymar também atualizaram a situação dele na recuperação, como está a recuperação de Neymar e o brasileiro falou da dificuldade que está tendo nesse processo, é um trabalho muito duro, árduo, muito dolorido, mas o Neymar vem muito focado, vem se esforçando demais, a equipe saudita divulgou essas imagens de Neymar treinando já normalmente no gramado, fazendo esse trabalho em separado do restante da equipe, mas já é um grande avanço na sua recuperação. E na publicação que diz, Neymar está trabalhando duro, realmente Neymar está trabalhando duro, está trabalhando pesado para o seu retorno aos gramados, que será antecipado segundo a própria imprensa saudita, que o Neymar já deve estar de volta aos gramados de forma oficial em meados de setembro, não como vinha sendo dito aí, que seria em outubro, então Neymar vai fazer toda a pré-temporada com o Awilau, vai participar aí dos treinos coletivos, vai participar de toda a pré-temporada e sim, em meados de setembro, reestrear com a camisa do Awilau, a equipe que só tem aí cinco partidas com camiseta. camiseta.